Aracatiara, olha só galera, zona urbana, Aracatiara, primeira vez que eu ando por aqui, Aracatiara Valdar XRE explorando aí o nosso Ceará, viu Aracatiara É só a igrejinha aqui de Aracatiara, bonitinha Aracatiara Aracatiara é pé de tapipoca, de amontada, de colégio Orelhão em todo canto tem, né, ainda Orelhão em todo canto ainda tem Aracatiara Tá, zona zona de alpêndio, bonito Pertão quente, viu galera Pertão quente aqui em Aracatiara Cemitério Cemitério ali de Aracatiara Eita que é vento Terminou Eita aí galera, Aracatiara Tchau